Boa noite a todos. As pessoas estão entrando aqui na nossa live, nossa quarta live do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, nessa nova forma de fazer divulgação científica, trazendo sempre pessoas de qualidade com informações relevantes. Nessa primeira rodada, está sendo muito pautado os nossos encontros na questão da Covid-19, na questão do coronavírus, como vocês já podem ter percebido. E hoje não vai ser diferente. Vamos manter aí essa primeira rodada usando o tema do momento, a pandemia, o coronavírus. E com grande satisfação e com grande alegria, nós teremos aqui, daqui a pouco, a presença da magnífica reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Denise Pires de Carvalho, que já está aqui no site, aqui no nosso chat. Eu já vi que ela já entrou na página. Vou só dar um tempinho para as pessoas virem, poderem entrar, para não perderem essa live desde o início. Então, apenas lembrando mais uma vez para todos, essa é uma das atividades das comemorações dos 75 anos do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Eu sou o professor Marcelo Aineker Lamas, vice-diretor científico do Instituto e tenho conduzido essa coluna de divulgação apresentando e conversando com os nossos convidados, que têm sempre alguma novidade, algum esclarecimento relevante para trazer, não apenas para a comunidade acadêmica, mas principalmente para os nossos amigos de fora da Universidade. Então, hoje, a professora Denise Carvalho é a magnífica reitora da UFRJ, mas ela tem uma carreira de pesquisa e de ensino por trás dessa posição que ela ocupa hoje. A professora Denise é médica, é professora titular do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho e é uma das pessoas mais, vamos dizer assim, relevantes para opinar e para trazer para a gente novidades sobre esse tema tão importante que a gente tem ouvido tanto falar, que são os testes clínicos, certo? Então, com essa breve introdução, eu vou buscar aqui no nosso chat a professora Denise Carvalho para que a gente possa começar essa live. que a Denise, para entrar nessa conversa e dizer isso, que é uma honra para o Instituto de Biofísica. Está aí a Denise. Denise, boa noite. Boa noite, Marcelo. Vocês me ouvem bem? Tudo bem? Está ótimo, o som está ótimo. Que bom. Estou ouvindo muito bem. Que bom. Um prazer estar aqui com você e com todo o corpo social do Instituto e de fora do Instituto que nos assiste hoje, Marcelo. Obrigada pelo convite. Muito obrigado a você, Denise, por ter incluído aí a nossa live nessa agenda que está apertadíssima, não é? Porque a gente imagina a demanda que está em cima da universidade, com toda essa questão que a gente tem que estar atento, não apenas a parte da atenção nos nossos hospitais, mas a parte da pesquisa nos nossos laboratórios. Então, é um orgulho muito grande trazer você hoje aqui, Denise, para conversar um pouco com a nossa conversa com ciência, que é essa nova coluna no Instituto de Biofísica. Lembrar que Denise, além de ser a primeira reitora, mulher reitora da UFRJ, foi a primeira diretora também do Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho. Então, é uma pioneira nesses cargos administrativos e sempre com grande sucesso. Denise, eu vou começar essa live, depois dessa pequena introdução, trazendo para você uma pergunta com números. Quantas são hoje as unidades hospitalares que a UFRJ tem entre as suas unidades, que você poderia dizer para a gente que estão funcionando, funcionando mesmo, porque a gente sabe que algumas até foram desativadas por questão de falta de recurso, de tempo, mas enfim, quantas hoje a universidade dispõe? Nós temos nove unidades de saúde. Unidade hospitalar, propriamente dita, são quatro reconhecidas pelo MEC, o nosso Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, o Instituto de Pediatria e Poericultura, Martagão Gesteira, o Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil e a nossa Maternidade Escola. Se somam a esses hospitais, o Instituto de Ginecologia, que também tem internação hipernoite. Os demais hospitais são unidades de atendimento à saúde, principalmente com atividade ambulatorial. Instituto de Doenças do Tórax, o Instituto do Coração, o ESPA, o Instituto de Pesquisa, com grande atuação na atenção básica e por aí vai, Marcelo, o Instituto de Olindo Couto, que não tem, no momento, internações, mas tem atividade ambulatorial intensa e essas unidades, elas continuam funcionando, só que a questão do atendimento COVID está direcionado realmente para os hospitais que têm internação. Mas há pacientes COVID sendo atendidos no nível ambulatorial em todas essas estruturas, são nove unidades de saúde. E a gente pôde ver nesse teu relato, né, Denise, que são nove instalações com especialidades diferentes, não são apenas unidades de emergência, unidades de atendimento clínico, vamos dizer assim, existe pesquisa também nessas unidades e a gente pôde ver, pelo que você falou, que são os mais variados temas, as mais variadas especialidades, não é? É importante salientar uma questão que muita gente não conhece, mas quando a gente usa esses sites de pesquisa, como o Saival, por exemplo, a área médica é a área que mais produz em termos de artigos científicos e livros, capítulos de livros na universidade, não à toa. Então, associada a todas essas unidades hospitalares, há programas de pós-graduação. E muitos deles, programas de pós-graduação nível 7, nível 6, de excelência da CAPES. Enfim, é muito atuante na área médica UFRJ. Desde o início, a faculdade de medicina é um dos pilares de criação da universidade há 100 anos, mas ela se expandiu muito nos últimos anos, associando especialidades ao grande hospital, o hospital de clínicas, o hospital universitário, Clementino Fraga Filho, equivalente ao hospital de clínicas. Mas você, que vem da época da Santa Casa, mas isso se expandiu de forma que nós temos hoje, imagina, maternidade escola com excelente pesquisa na área de molidatiforme, de várias outras doenças, atendendo grávidas de alta complexidade. Então, uma parte dos atendimentos é média e alta complexidade, todas as unidades no sistema único de saúde, atendimento de excelência, que gera conhecimento, enfim, essa é a nossa área de saúde. E, assim, curiosamente, as áreas que mais produzem são de epidemiologia e infectologia. Veja que o protagonismo da UFRJ tem um sentido, porque as atividades de pesquisa são muito intensas nessa área. E, Denise, trazendo para o outro lado agora, quantos são hoje, se é que você tem esse número, que é um número que varia muito, porque toda hora a universidade está fervilhando, ela não é estática, ela não é engessada, não é? Quantos são hoje, Denise, os laboratórios de pesquisa que a UFRJ tem nas suas unidades? A gente tomou esse cuidado, assim que a gente assumiu fazer essa radiografia, esse raio-x dos laboratórios, são hoje quase 1.500 laboratórios. Eu estou falando quase, porque o número exato, como você falou, ele muda. Então, são quase 1.500 laboratórios, 1.470 e poucos laboratórios. A pró-reitora, essa semana, me entregou um gráfico com os laboratórios por centros e o nosso centro, o Centro de Ciências da Saúde, é o centro com o maior número de laboratórios, acompanhado pelo CCMN e pelo CT, que são estruturas, são centros onde há muita atividade experimental que depende de laboratórios de pesquisa. Então, são os principais locais dos laboratórios, são os centros onde há muita aquela, o que a gente chama de ciência molhada, ciência experimental de laboratório. Aí estão concentrados a maior parte dos laboratórios da UFRJ. Então, veja bem, essas duas perguntas não foram por acaso logo no início. Num tema como esse, de testes clínicos, a gente está vendo que estamos aqui com a reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, médica, pesquisadora, e acaba de dizer para a gente que nós temos uma série de hospitais, de unidades hospitalares e quase 1.500 laboratórios. Quer dizer, a UFRJ tem a pesquisa e tem a clínica, não é? E essa fusão é o segredo da gente avançar rumo a novas terapias, como a gente tem no título da nossa live de hoje. Então, Denise, para a gente fazer essa síntese para a nossa audiência, que já está beirando aí as 100 pessoas, eu queria perguntar para você, o que é, Denise, para você esclarecer para as pessoas, o que é pesquisa básica e o que é pesquisa clínica? E se você puder fazer uma espécie de um merge entre os dois, uma fusão entre os dois, que você elabore esse conceito para a gente. Na verdade, se a gente observar o progresso numa linha de atividades ligadas à área médica, o início depende dos chamados ensaios pré-clínicos ou estudos in vitro também. Então, através de estudos in vitro ou ensaios em animais de laboratório e outras estruturas, hoje a gente pode lançar mão de organoides para não precisar usar animais de experimentação, mas se a gente pega essa área, que é a área de pesquisa utilizando modelos in vitro e modelos animais, esses experimentos estão englobados dentro do que a gente chama de estudos pré-clínicos. E aí esses estudos pré-clínicos seriam correspondentes à pesquisa básica ou pesquisa fundamental. Tem havido uma evolução muito importante entre uma conversa, eu diria, entre o que nós chamamos ou definimos como pré-clínico e aquilo que é clínico. E essa conversa, esse continuum, a gente costuma chamar de pesquisa translacional. Quando há pesquisa básica, ela tem como pergunta alguma coisa relacionada a uma doença, ela pode melhorar o acompanhamento de um paciente na beira do leito. E a gente fala que é a pesquisa que vai da bancada do laboratório à beira do leito. Essa conceituação, ela evoluiu nos últimos anos. E, na verdade, há muitas perguntas que surgem na beira do leito e que somente a pesquisa básica poderá responder. Então, como é que a ciência nessa área, ela avançou? É óbvio que não há essa separação muito grande que nós, seres humanos, buscamos para melhor entender as questões. Então, muitas dessas questões conceituais, elas são para o melhor entendimento, para a gente explicar, para sermos didáticos. Mas, no fundo, a ciência, como dizia Pasteur, é uma só. Existe a ciência de qualidade e a ciência sem qualidade. Uma ciência de qualidade, mesmo que nós possamos defini-la como básica, não há como saber se ela não será aplicada, se ela não terá uma aplicação clínica, hoje em dia, em curto espaço de tempo. Antigamente, às vezes demorava mais, porque não havia tecnologia associada a essa pesquisa para levá-la para a beira do leito, para a aplicação rapidamente. Isso tem avançado muito. E o tempo entre o estudo, por exemplo, de alvos moleculares e o desenvolvimento de uma nova medicação tem durado menos. Isso tem sido encurtado por conta dos avanços na área de química, na área de biologia estrutural, na área de química aplicada. Enfim, isso é toda uma área de biotecnologia que vem com força. E o Brasil tem todas as ferramentas para fazer todo esse processo, entre a definição de alvos, a definição de o que o pesquisador pode avançar na área básica ou pré-clínica para que se responda a uma questão clínica. Mas, infelizmente, o Brasil tem um subfinanciamento crônico. Os nossos laboratórios estão bem equipados, nossos estudantes estão muito bem formados. Nós chegamos a um ponto, em torno de 2013, no qual, apesar do nosso financiamento ainda não ser o ideal, quando comparado a outros países, eu estou falando em termos de percentual do PIB aplicado em ciência e tecnologia, ali em 2013 nós estávamos muito melhor do que hoje. De 2013 para cá, esse corte tem sido absurdo. É um retrocesso absurdo. Então, nós tínhamos ali laboratórios equipados e estudantes atuando em pé de igualdade com os laboratórios de países desenvolvidos de todos os continentes, tanto da América do Norte quanto da Europa e também na Ásia. E o que aconteceu é que a ciência brasileira está sendo retraída, está acontecendo uma retração. O que será feito com esse parque de equipamentos, com os cérebros bem formados, com os doutores preparados para que a gente dê o salto, que é o salto no desenvolvimento, na área de saúde, para que a gente possa ter mais patentes e medicamentos desenvolvidos no país, para que nós possamos produzir os nossos próprios equipamentos de proteção individual, equipamentos para a beira do leito, como os respiradores. Estão todos vendo agora esse problema, esse gargalo que é a importação de equipamentos. O Brasil precisa desenvolver a indústria na área da saúde. A inovação em saúde estava pronta para acontecer e, infelizmente, nós vemos hoje um estrangulamento de todas as áreas de ciência, tecnologia e inovação no país. Fala-se muito da retirada de investimento na área das humanidades, o que é um absurdo, como se no século XXI nós agora voltássemos e retrocedêssemos de forma a separar as áreas do conhecimento de forma cartesiana novamente. Mas, enfim, não são só as áreas das humanidades atingidas. Todas as áreas estão atingidas, infelizmente, no país. E você falou uma coisa muito importante, né, Denise? A pesquisa básica, às vezes, a gente ouve falar Ah, mas você trabalha com isso, mas isso não causa nada, isso não causa nenhuma doença, né? Ah, essa proteína, mas para que você quer estudar essa proteína? E a gente está vendo aí, por exemplo, o caso do coronavírus, né? Que é um vírus que está lá no morcego, está lá quietinho, de repente alguém manda um projeto. Ah, eu quero estudar como é que é a regulação da replicação do vírus, corona. Aí a agência vai olhar e fala Pô, esse cara está doido, né? Para que ele quer estudar isso? E quando acaba, olha aí, como teria sido relevante se a gente tivesse mais estudos nessa área, né? Isso já foi levantado aqui pela professora Clarissa na primeira live, né? Então, a pesquisa básica tem esse valor, né? Ela tem essa... É a base, como o nome já diz, né? Ela que alicerça todos os outros degraus que vêm a seguir, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. E essa questão de para onde vai o financiamento é uma questão econômica. Não tem nenhuma relação com a importância científica, né? Então, se nós não formos financiados, não conseguimos avançar. Então, você está falando do coronavírus, mas todos os dias, milhões de pessoas no mundo usam estatina. E o pesquisador que estava estudando a proteína, que é responsável pela síntese do colesterol, provavelmente teria o seu artigo recusado, ou sua pesquisa não financiada. E hoje, leva a expectativa de vida dos seres humanos para além dos 100 anos, devido ao uso das estatinas, né? E é o controle do colesterol, para quem não é da área, o controle do colesterol na corrente sanguínea, né? Diminui o risco cardiovascular. E foi alguém que estudou a enzima, né? Aquela proteína responsável pela síntese do colesterol. Se essa pessoa não tivesse estudado, nós hoje não teríamos a estatina. Mas a gente pode ficar aqui a noite inteira, dando exemplos de alguém que estudou uma proteína e que mudou a vida da humanidade. É verdade. Denise, então assim, de posse dessas informações iniciais, aí vamos entrar efetivamente no nosso tema, né? O que que então seria... Como é que você definiria um teste clínico? A gente tem ouvido falar muito Ah, porque tal droga vai ser a salvação da Covid. Ah, não, mas não tem nenhum teste clínico. Ah, não, mas tem o teste clínico. Mas esse aí não serve, porque não está direito. Então eu queria que você definisse para a nossa audiência aí que ainda não chegamos a 100 pessoas, hein? Eu estou cobrando esse negócio aí que a gente tem que passar de 100 pessoas aí no taxímetro. Denise, o que que é um teste clínico, finalmente? Para a gente poder entrar no tema aqui com a nossa audiência. Então, na verdade, um teste clínico ou um ensaio clínico, ele faz com que nós tenhamos mais segurança no tratamento dos pacientes. Então a medicina, ela evoluiu nas últimas décadas. E esse termo, medicina baseada em evidências, como os bons médicos, os melhores médicos atuam, baseados em evidências, esse termo é cunhado a partir da década de 90. Se não me engano, 92. Por aí, início dos anos 90. Portanto, não é há muito tempo que nós temos essa cultura da medicina baseada em evidências. Então, se a gente pensa numa pirâmide, há vários níveis de evidências. E aquele mais que está na base da pirâmide, infelizmente, porque ainda há muita gente que acha que tem que ser assim, mas não é correto, é aquela medicina baseada na opinião. Então, na minha opinião, tal medicação funciona. Na minha opinião, basta colocar, tomar chá. Enfim, é a opinião. E aí, esse profissional, ele tem como experiência, qual é a coorte dele. São os pacientes que ele acompanha. Então, ele acha que tal medicação funciona melhor que o outro para seguir determinada doença, segundo a opinião dele. Esse indivíduo, ele, no máximo, segue a conduta que ele tem ali no serviço onde ele trabalha, quando ele trabalha no âmbito hospitalar. Não é uma pessoa que sequer vai muito aos congressos científicos, onde a gente se atualiza e aprende a metodologia científica relacionada à área médica. Então, se a gente avança, você tem aqueles artigos científicos que são relatos de caso. Relato de caso é, tem tal doença, eu fiz isso com esse paciente e aconteceu o desfecho. O que aconteceu com o paciente foi isso. Relato de caso está um pouco acima da opinião. Então, alguém que já leu um relato de caso e aí tem relatos de caso, mais de um relato de caso sobre aquele desfecho, aquela doença e aquele desfecho, e aí o médico pode se basear nisso. Mais acima, tem a série de casos. Aí você, ao invés de ter o relato de um caso, você pega vários pacientes que têm aquele caso. Então, a gente chegou aí na COVID. Então, você tem vários pacientes acometidos da COVID. Então, podia ter passado lá atrás, se tivesse ainda na época da gripe espanhola, os relatos de casos, mas os relatos de casos sobre COVID acontecerão, já tem no PubMed. Relatos de casos sobre COVID. O meu paciente evoluiu assim, eu fiz isso. Mas isso é um nível de evidência muito baixo. Está lá na base da pirâmide. É como opinião, praticamente. Aí você segue. E chega nos estudos de coorte. Enfim, antes disso ainda tem caso controle. O paciente não é doente, ele passa a ter uma doença durante o estudo. E aí você tem o caso e você tem o controle. Então, são esses. E perto desse nível estão os estudos de coorte, que são os estudos observacionais, que a gente tem lido muito, de algumas medicações, eu vou falar daqui a pouco, que são observacionais. O paciente internou, eu não tinha o que fazer, fiz aquela medicação, mas eu não tenho nenhum grupo controle. Está certo? Então, não tem grupo controle. O desfecho, a evolução pode ter sido devido à medicação ou não. Ou pode ter sido o curso da doença. E no caso de uma infecção como a COVID, depende de uma série de fatores, que são do hospedeiro, não só do agente infectante, não só do vírus. E a gente vê isso para todas as infecções, não só com a COVID. Mesmo com infecções bacterianas, a mesma bactéria em pessoas diferentes pode levar a sepse e não levar a sepse. E ambas as pessoas hígidas, saudáveis. Por que isso acontece? Então, há mecanismos que a gente desconhece. Então, por que o coronavírus, o SARS-CoV-2, ele tem ali um percentual de pessoas que evolui muito mal? E aí são os estudos de fisiopatologia da doença. Então, a etiologia a gente conhece, que é o coronavírus. E aí a fisiopatologia. Tem gente que faz um quadro leve, tem muita gente que é assintomática, e tem um percentual, embora pequeno, mas é um percentual importante, das pessoas que evoluem mal, que fica muito tempo internado, que infelizmente vai a óbito. E aí está a nossa preocupação. Todo mundo da área médica se preocupa com os pacientes que morrem por aquela doença, ou que evoluem com uma sequela. E o vírus faz as duas coisas. Ele causa sequelas nesses pacientes que evoluem mal. Nos que não evoluem mal, nós não sabemos ainda, porque não há tempo para isso. Espero que não. Mas aqueles que evoluem mal, têm as sequelas. Por exemplo, fibrose pulmonar é uma sequela possível. Então, você tem, nessa hora, você quer evitar que a pessoa vá para o quadro grave. Então, você pode usar a medicação em vários momentos. No início da infecção, quando a pessoa já está internada. Então, são momentos perníveis. O que aconteceu? Como os médicos se preocuparam muito com os pacientes internados, eles tentaram tudo, todo o arsenal terapêutico, a gente chama de arsenal terapêutico, usado para virose, usado para controle de aumento de citocinas, usado para doenças que causam coagulopatia. Enfim, várias medicações foram utilizadas nesses pacientes mais graves. E nós não temos, infelizmente, ainda uma medicação que, com certeza, está diminuindo de forma significativa o desfecho morte. Mas sempre por estudos observacionais. A gente não chegou ainda para o coronavírus, já tem alguns trabalhos, mas poucos, nos estudos que têm um nível acima de... Tem um probleminha aí no áudio da Denise e no vídeo também. É. A conexão. Agora tem uma travada grande. Vamos aguardar. Voltou, voltou. Voltou? Voltou, voltou. O celular começa a aquecer e aí acontece isso. Eu separei ele um pouquinho aqui. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Está perfeito. Quando a gente passa desses estudos longitudinais, observacionais, desculpe, observacionais de coorte, que você usa a medicação ou faz uma manobra, não é só medicação, eu estou falando medicação porque eu acho que é isso que todo mundo quer. Mas tem outras, na verdade, pode ser, por exemplo, uma fisioterapia, fisioterapia especializada, alguma intervenção. Isso a gente chama intervenção para mudar o desfecho, para mudar o curso da doença. Então, essa intervenção, quando não há um grupo controle, a gente chama ela de observacional. É uma observação. Então, 200 pacientes analisados, 50 evoluíram assim, 30 evoluíram assim. E mesmo que 50, que é um número maior, tenha evoluído de forma melhor com a intervenção, ainda assim, é difícil você dizer que foi devido à intervenção. Porque você tem seres humanos, que são geneticamente diferentes, o background genético completamente diferente. Isso para não falar em idade, sexo, etnia, etc. Está certo? Comorbidades. Então, o estudo observacional, ele é, por mais que o autor descreva todas as comorbidades, é difícil porque falta um grupo controle pareado, o que é muito difícil em seres humanos. Eu vou chegar lá. Então, saiu desse nível, que é o nível de estudo de coorte, você passa para os estudos randomizados, que é o nível acima de evidência. E esses estudos randomizados, eles podem, o ideal é que eles sejam duplo cego. Nem o paciente saiba o que está tomando, nem o médico saiba o que está ministrando. Então, ele é duplo cego, porque nem o médico sabe como está tratando, nem o paciente sabe como está sendo tratado. E ele é randomizado, porque na medida em que os pacientes são incluídos no estudo, há um sorteio. quem vai receber a medicação e quem vai receber uma coisa inócua. Por exemplo, se for um comprimido, vai ser um comprimido de, o pessoal fala farinha, um comprimido, mas não é, o excipiente sem o princípio ativo. Então, não tem o princípio ativo. E o comprimido é idêntico. Então, o médico não sabe, a cartela tem que ser idêntica, tudo. Isso é um estudo clínico bem feito, randomizado. A cartela tem que ser igual, tudo tem que ser igual. Então, qual é o principal desse estudo? É que só quem está fazendo o controle saiba quem tomou o quê. Que pode ser um estudante, que pode ser um secretário, um enfermeiro, alguém, mas não o médico que está tratando, que está fazendo o segmento do doente. Então, o segmento tem que ser cego e o doente tem que estar cego. Esse é o melhor nível de evidência para estudos clínicos, que são os ensaios randomizados, duplo cego, placebo controlado. Tem esse nome enorme para dizer o que eu acabei de explicar para vocês, que eu espero que todos tenham entendido. Tá bom? Então, ele é duplo cego, placebo controlado com a medicação que você está testando. Ele pode ter mais de um braço. Ele pode ter a medicação A, a medicação A associada a B, a medicação B sozinha, tá certo? A medicação C mais a A, então pode ter vários braços. Qual é o grande problema aí? Então, tanto com relação aos estudos observacionais, quanto com relação aos ensaios clínicos randomizados, é o N amostral. Então, não adianta você ter um ensaio super bem desenhado, duplo cego, placebo controlado, e ter, por exemplo, para coronavírus, que a gente sabe que 80% pelo menos vai evoluir bem, você tem ali 50, 100 pacientes. Você não vai chegar à conclusão provavelmente nenhuma. Tá certo? Então, o N amostral, quando você chega no observacional, nem mil pacientes, provavelmente, eu não calculei, porque há um cálculo, né? Então, por trás dos ensaios clínicos, há uma estatística pesada, é uma área, é uma outra área do conhecimento, os estatísticos têm que estar ao lado dos ensaios clínicos, porque o desenho é difícil, e a análise dos dados é super complicada, para que ele seja um estudo bom, né? Para que ele seja um estudo de excelência. Nossos hospitais estão envolvidos em vários ensaios clínicos, e geram muitas evidências. Em várias fases de ensaio clínico, ainda tem as fases dos estudos clínicos, né? Era isso que eu ia te perguntar agora. Você deu aí uma boa explicação, né? Das diferentes extratos e das diferentes complexidades do teste clínico, mas se a gente pudesse dividir ele em fases, você consegue fazer essa divisão? Então, vamos imaginar, a fase de você, vou começar um teste com essa droga A. Então, vou fazer um teste clínico para essa droga A. Quais são as fases que eu preciso até chegar lá com estatística e falar, funcionou, a droga A é boa? Então, depende de quem é esse fármaco, essa medicação. Ele é um fármaco já usado para outras doenças, aí é uma coisa. Se ele é um fármaco experimental, é outra coisa. Tá certo? Isso vai dizer o tempo de duração desse ensaio, né, Denise? E as fases de ensaio. Basicamente. E as fases de ensaio. Então, eu falei dos ensaios clínicos, dos pré-clínicos, lembra que eu falei dos experimentos pré-clínicos? E depois eu coloquei todos os clínicos como se fossem todos uma fase só. Então, os clínicos para medicações que já passaram pelas outras fases, Então, na fase 3, pode ser o que eu falei. Randomizado, multicêntrico. E 3. Então, tem a fase 1, a fase 2, e pelo menos a 3. E são 4 fases. Então, os estudos clínicos, eles são feitos em 4 fases para uma nova medicação. Essa nova medicação, ela tem que passar por um estudo em voluntários, pessoas não doentes, para ver toxicidade, toxicidade, para fazer ensaios que levem a biodisponibilidade dessa substância, quanto tempo dura na corrente sanguínea. E aí, é um grupo de pacientes saudáveis, incluídos, voluntários. Agora, a gente está vendo recrutamento de voluntários para testar a vacina. É uma nova vacina. Então, haverá toxicidade? Então, esses pacientes têm que passar por exames clínicos periódicos, porque pode ter toxicidade, causar anemia, causar linfopenia, pode causar insuficiência renal, insuficiência hepática. Então, qualquer medicação nova pode levar a uma certa toxicidade. Então, esse ensaio de fase 1 é com indivíduos sadios e voluntários. A medicação passou. Ela é bem tolerada, causa poucos efeitos colaterais, aí ela passa para a fase 2. Aí, na fase 2, você tem uma população-alvo. E aí, você faz os estudos observacionais. Você pega o número de pacientes que têm aquela doença e testa para ver se eles estão respondendo a medicação ou não, mas ainda não há evidência clínica robusta para o uso dessa medicação em mais larga escala. Mas já indica, por exemplo, vamos falar da estatina. Então, os pacientes que usaram a estatina, eles tiveram uma melhora do colesterol. Um grupo não teve, mas houve um grupo que teve. Então, isso faz com que a gente possa evoluir para a fase 3, que é pegar e botar um grupo de pacientes que vão receber a estatina e um grupo que não vai receber. Então, você vai saber qual é o percentual de pessoas que não respondem à medicação no grupo que tomou a medicação e daquele grupo que tomou placebo. Se no grupo que tomou a medicação o percentual de pessoas que não melhorou o colesterol, que não resolveu, for menor do que o placebo, é porque a medicação ela é boa. Então, o que precisa fazer coronavírus? Pessoas com coronavírus em igual estágio de doença, não dá para você misturar estágios diferentes da doença, uma coisa é o paciente na UTI, outra coisa é o paciente com febre, sem falta de ar. se você quer estudar, vamos pegar a fase inicial da doença que eu acho que é a grande pergunta hoje. Então, você tem lá, vou usar o número 100, é um número pequeno, mas 100 pacientes que tem só o quadro gripal e você, esses 100 pacientes vão tomar a medicação A. Aí você pega 100 pacientes também em fase gripal, randomizado, pareado, entenderam? Como é que aconteceu? quando ele chega para ser atendido, ele não sabe que medicação ele vai receber, nem o médico sabe, todos os estados gripal. Então, veja que o N tem que ser grande porque eles depois têm que ser comparáveis. Então, você não pode ter muita mulher num grupo, muito homem no outro, muita gente numa faixa etária diferente num grupo do que no outro, entende? Eles têm que ser comparáveis. Olha como é difícil o estudo clínico. Daí a dificuldade da gente chegar a uma conclusão nesse momento, está muito recente. Esses são os estudos de fase 3, que levam a medicação para o comércio. Então, funcionou. Agora, ela vai para o comércio, depois do estudo randomizado, depois do estudo com controle. Ok? Então, chegou fase 3, fase 4. Fase 4 é da comercialização, são essas medicações que a gente vê já no mercado e algumas delas, às vezes, sendo retiradas do mercado. porque o que vai dizer se aquela medicação no longo prazo pode ser pior do que a doença, porque isso é uma das bases da medicina, o tratamento não pode ser pior do que a própria doença. E isso, a gente precisa falar bastante, porque a gente está vendo questionamentos sobre as medicações usadas para a corona que podem estar matando por outras causas. E essa morte por outras causas é uma coisa que a medicina não quer. E a gente viu várias dessas substâncias sendo retiradas do mercado e a gente vê todo dia substâncias sendo retiradas do mercado às vezes após 10, 11, 15, 20 anos de uso. Por quê? Começam a aparecer efeitos colaterais, começam a aparecer novas doenças. A gente viu isso com o rimonabanto, que é para emagrecimento. Foi liberado na Europa e retirado do mercado. Aumentou os casos de suicídio. E isso não tinha acontecido nos pacientes durante as fases 1, 2 e 3 do teste. Só se viu depois que ele entrou. Essa é a área da farmacovigilância, né, Denise? Exatamente. Exatamente. Só com o decorrer de anos de uso é que às vezes a pessoa vai ver. Essa questão do rimonabanto é muito emblemática, né? As pessoas começaram a se suicidar. Aumentou o índice de suicídio. E aí você... E tem outras substâncias, né, que causam endocardite em alguns pacientes. E aí, esses efeitos não acontecem em todos os pacientes, mas são graves e podem levar à morte. Então... E fica claro que naquele período que esse medicamento passou pelo teste clínico, nada disso foi visto, né? Nada disso foi visto. Ele trouxe lá o benefício para o paciente, opa, vamos embora, bota na farmácia e aí depois de alguns anos começa a ter esse efeito a longo prazo, a gente pode chamar assim, né? Exatamente. E aí estaria essa fase 4, né? Que é a farmacovigilância, como você falou muito bem, e que na verdade pode retirar a medicação do mercado a qualquer momento. Mas veja, quando a gente fala das fases, a gente está falando de um conhecimento gerado, do tratamento de uma doença, então essa substância ela está liberada para tratar aquela doença, né? Pode ser mais de uma doença, né? Mas ela foi testada para aquela, e pode ser testada para mais de uma doença, né? Há usos, está lá na bula, quem lê bula de remédio vê que determinada medicação pode ter mais de um uso terapêutico, mas para que ela tenha mais de um uso terapêutico, ela foi aprovada em estudos clínicos para que eles usam, e por isso está na bula. Fala, fala, eu quero te contar. Não, o que eu ia dizer é isso, então. Quando você pega uma medicação que jamais foi usada para aquela doença e utiliza essa medicação, é o que a gente chama de utilização, o uso off-label. você está usando sem que esteja, sem que haja evidência, não há evidência de que vai ser benéfica nessa situação, mas é um uso, é um uso aprovado, é um uso possível em determinadas situações, atualmente, o coronavírus é uma situação característica, que os pacientes podem morrer. Então, se você vai evitar a morte, se justifica um uso off-label. Está certo? O que quer dizer isso? Que você pode passar por cima de todas as fases e testar. E testar em prol da vida, para tentar salvar a vida daquele paciente ali. O médico tem essa prerrogativa, não é, Denise? Exato. Ele tem essa... Isso é o uso off-label, Marcelo, que é muito importante que muita gente confunde com o uso compassivo. São coisas diferentes. Eu já vi muita discussão confundindo. O uso off-label, por exemplo, é o uso da hidroxicloroquina, da cloroquina, ou da amita, ou do... Ivermectina. Ivermectina. Para tratamento de covid. Isso é um uso off-label, porque são substâncias testadas, amplamente utilizadas, se sabe os efeitos colaterais, pelo menos, até hoje, e não foram retiradas do mercado. Algumas são mais novas do que outras, outras são mais antigas. A cloroquina é uma medicação super antiga, muito utilizada, amplamente utilizada, se conhece bastante os efeitos colaterais. As outras duas também se conhecem bastante os efeitos colaterais, usadas amplamente no mundo todo. Então, aprovadas para outros usos. O uso delas para a covid se baseou em ensaios in vitro. Não foram sequer ensaios em animais de experimentação. Então, foram ensaios in vitro que mostraram que tinha atividade antiviral em células. Quando se vai para o animal de experimentação, saíram os primeiros trabalhos com hidroxicloroquina negativos. Mas aí, você pode dizer, ah, porque o animal de experimentação não é o ser humano, nem tudo que acontece no animal de experimentação acontece com o ser humano. Mas a gente usa modelos que se assemelham a modelos que desenvolvem a doença com as mesmas características do ser humano. Não adianta você usar um animal que não tenha infecção por covid ou tenha todos os animais que têm uma infecção grande. Então, você tem que pegar um animal que tem um percentual parecido com o de humanos que evolui mal. E eles fizeram esses testes agora. Há pouco tempo, mas não com anita ou ivermectina. Aí, passaram direto para o uso off-label devido à emergência de saúde pública. Entendeu? Não é o uso compassivo. O uso compassivo é uma substância. Por exemplo, um antiviral que não está no mercado, que não está aprovado. Ele é experimental, portanto. Então, ele pode estar em fase 2 e você pega ele e testa em covid. Ele não está em fase 4. A cloroquina, a ivermectina, a anita, eles já estão em fase 4. já é farmacovigilância. Então, você está usando off-label na covid. As medicações que não chegaram ainda no mercado, que estão em fases de estudo, fase 1, 2 ou 3, isso é o uso compassivo. é como se ela pulasse uma etapa nesse desenvolvimento por questão da emergência que se coloca. E tem esse nome porque, em geral, é porque os ensaios estão mostrando que é uma medicação boa, mas que não é disponível para aquele grupo de pacientes, porque é uma substância cara. Em geral, as medicações mais novas são mais raras. e aí não tem no Sistema Único de Saúde. Então, imagina que se descubra uma molécula que é muito boa para tratamento de alguma virose, vamos falar da dengue. a pessoa na fase inicial da dengue acaba a febre, tomou uma, dois comprimidos daquelas substâncias acabaram o sintoma de dengue, não evolui mal, não evolui, chikungunya não evolui mal. Você pode, opa, essa medicação está sendo testada para isso, também é um vírus aqui, mas ela ainda está em fase 2 ou 3. Então, pode ser um uso compassivo. Ou uma medicação que os Estados Unidos descubra, ou a Europa descubra, ou a China descubra, que está tendo resultados maravilhosos para o Covid, ainda em fase 3 ou fase 2, e a gente não tem direito a ela, ou um grupo de pacientes tem direito a ela, aí você pode tentar o uso compassivo, que é buscar essa droga mesmo antes dela estar no mercado para aplicar nos seus pacientes. Essa confusão eu estou vendo muito, viu? Entre o que é compassivo e o que é off-label. E off-label. É. É, Denise, então você está mostrando para a gente o quão complexo é esse mundo do teste clínico, né? São etapas muito difíceis porque se a gente pensar recrutar os pacientes já é um problema, né? Ter adesão desses pacientes até o fim desse estudo é outro problema, né? Que você pode ter lá uma amostra enorme e aí na terceiro mês todo mundo foi embora e me diz, ah, não vou mais lá não, no fundão, não quero ir mais lá, né? Então esse é um outro problema. E a gente tem uma etapa muito importante que a gente não falou que é o comitê de ética, né? A submissão do procedimento ao comitê de ética. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como que funciona essa regulamentação para poder se iniciar um teste clínico, né? É, então os comitês de ética e pesquisa são fundamentais, Marcelo. E eu vi aqui que a Rosália falou do uso compassivo do Remdesivir, que é um exemplo clássico do uso compassivo. É uma substância ainda em fase de testes, experimental, e aí a gente aprova para cada paciente, porque mostrou um pouco de benefício. Nós queríamos muito mais benefício, né? Do estudo do Remdesivir, mas mostrou algum benefício em pacientes graves, né? Então, para usar o Remdesivir fora de um ensaio clínico pré-aprovado, tem que ser paciente a paciente e aprovação do uso compassivo. O Remdesivir está dentro do estudo Solidariedade, o Solidarity. A UFRJ tem pacientes envolvidos, eu li, mas não estou acompanhando, e infelizmente não consigo acompanhar isso. Eu sei que a gente está incluído no protocolo Solidariedade com a Fiocruz, o UFRJ, ele é multicêntrico. Então, o melhor nível de evidência é quando a gente tem estudos randomizados, placebo controlados, multicêntricos, porque aí você vai incluindo pacientes em diferentes hospitais, esses são os estudos ideais. Mas todos esses estudos, fase 1, inclusão de voluntário, tudo isso passa pelo Comitê de Ética e Pesquisa. E sempre que a gente envolve uma terapia, porque você pode ter estudos que não levem à mudança de conduta, uma decisão clínica, uma mudança de decisão clínica. Mudou a decisão clínica, tem envolvimento direto com tratamento, tem que ir para a Conep, não é só o CEP local, tem que ir para o Comitê de Ética e Pesquisa, para o Comitê Nacional. Então, essas questões todas são analisadas, o desenho experimental, os braços, qual é o objetivo. Sempre que você vai fazer uma pesquisa, não é diferente na clínica da básica. O mais importante é a pergunta. Qual é a pergunta que você está fazendo? Então, essa é a grande confusão em muitos dos estudos que estão por aí. nós tínhamos estudos observacionais, muito mal descritos, publicados, dizendo que tal medicação funcionava para coronavírus. Isso é irresponsável, isso é inconsequente. E eu nem sei, é óbvio que numa situação de calamidade pública, passaria pelo CEP porque a medicação é pré-aprovada para... todo mundo conhece o uso dela, é usada para outros lerem. Então, o CEP vai aprovar, a Conep aprova, não tem problema nenhum. Mas o desenho do estudo também é analisado pelo Comitê de Ética e Pesquisa e pela Conep. Porque, às vezes, você faz uma pergunta lá no início, mas o desenho experimental não vai deixar você chegar à conclusão correta, ao desfecho. Então, é muito complicado mesmo, porque essa decisão clínica, ela depende da evidência e a evidência, ela depende de fatores ligados ao paciente. Estou falando de uma única doença. E as questões éticas envolvidas, por isso, o Comitê de Ética é fundamental. Você imagina que você tem uma medicação que você acha que vai funcionar, vou dar um exemplo aqui, você acha que vai funcionar, mas é uma medicação que causa muito efeito colateral. A Conep não pode aprovar que isso seja feito nos pacientes, como eu falei antes. a medicação não pode ser pior do que a própria doença. Isso é um dos preceitos da ética na área médica. A professora Rosália está colocando aqui que a Conep aprovou mais de 300 estudos em Covid desde janeiro. Muita coisa acontecendo. muita coisa acontecendo e a celeridade que eles têm dado a esses processos, porque normalmente não é tão rápido assim, é uma coisa que até demora um pouquinho. Mas se você olhar o PubMed são quase 16 mil artigos em Covid. Já. Já. Pois é. Mas muitos em fisiopatologia. Eu queria dizer que a gente precisa... E muitos têm o devido rigor, que a gente tem visto muita coisa já sendo retracted. É lógico. Parece que o artigo da Lancet foi retracted pelos próprios autores. Acabo de receber momentos antes da gente entrar aqui na conversa, dado aquele problema. E foi um artigo emblemático que levou a OMS a suspender as pesquisas e tudo com cloroquina. E agora retomaram com aquela ressalva de que está retomando as pesquisas, mas não é uma recomendação, é para todo mundo fazer ainda. Então isso ainda é, Denise, desde janeiro essa doença está aí. A gente tem pesquisadores do mundo todo, a gente tem hospitais atendendo esses pacientes no mundo todo, a gente sabe como se faz um trial, um teste clínico. E no entanto a gente ainda não tem o teste clínico cabal que diga não presta ou que diga presta. E a gente tem alguns, como você falou, os braços, a gente tem as diferenças, não é? Eu ouvi o outro dia de um professor, ah, mas o estudo feito na Europa tem que ser validado aqui, porque a nossa população tem outra característica, né? E tem isso. E aí entra, né, Denise, numa pergunta que mandaram para a gente que está aqui na minha colinha, né? Que é a questão da coorte, né? Que a gente, você já falou um pouco disso, né? Como é que o pesquisador que vai conduzir o teste clínico, o que que leva ele a escolher aquela determinada coorte ou a rejeitar aquela... E o que que é essa coorte para os nossos ouvintes aí que estão já quase sem, ainda não chegou, não sei, mas vai chegar até o final. Então, a coorte, né, que é aquele grupo de pacientes estudados, dependendo da sua... E aí é uma variabilidade enorme de perguntas, né? Qual a pergunta que você tem? Professor Walter fez uma brincadeira aqui, botou uma coorte com pacientes acima de 50 anos para dizer que o fumo faz mal, né? Ou pacientes de covid, pacientes de covid acima de 60, não, 65, né? Aí realmente é... Está enviesado. Está enviesado, exatamente. Então, a coorte você faz, né, você faz um corte, vou fazer uma analogia, a coorte é o grupo que está sendo estudado. E é óbvio que esse grupo, ele é definido dependendo da sua pergunta. Não só as características do grupo, mas também... Eu vou fazer uma brincadeira, né? Não adianta ser... Tem coisas que não adianta você estudar em homem, porque é uma doença que só dá em mulher, né? Ninguém vai... Então, a coorte será feminina, ou a coorte será masculina. E assim por diante. Então, na verdade, a coorte... São essas características do grupo a ser estudado, mas muitas coisas são importantes. Primeiro, tem que ser uma coorte acometida por aquela doença e que você queira ver se há ou não modificação na decisão clínica a ser tomada com aquela medicação, ou com aquele diagnóstico, como eu falei, com aquele procedimento, né? Mas, essa coorte, ela é definida em termos de... Além das características dela, o N amostral é fundamental. e ele é calculado dependendo das características da doença, com exceção das doenças raras, né? Quando você lida com doenças raras, é muito difícil. Tem que ser o que tem. Exatamente. Se você tem uma doença rara e quiser chegar ao N amostral, você não vai conseguir e não vai publicar, né? Nossa colega Jennifer Lowe, quando tentou trabalhar com pacientes de doença de Wilson, né? Foi difícil, não tinha tanta gente ali. A sua pergunta não pode ser efetividade, porque senão você vai, né? A não ser que seja uma terapia assim que cura a doença, né? É cura ou não cura? Então depende muito, né? São muitas variáveis. Agora, então é isso. Tirando doenças raras, algumas especificidades, o N amostral é muito importante. Eu estou falando isso porque eu tenho escutado pessoas falarem que tal medicação funciona para a COVID nas fases iniciais com N amostral de 200. Gente, olha só, não dá, porque 80% vai evoluir bem, então evoluiu bem. Houve 85, evoluiu bem, porque a faixa etária era, tinha um viés, era todo mundo abaixo de 60 anos. Todos tomaram a medicação, evoluiriam bem ou não se não tivessem tomado a medicação. Então, mesmo esses estudos observacionais, eles têm que ter um N que leve a gente a concluir alguma coisa, que indique, não, agora vale a pena eu passar para o estudo, porque o estudo duplo-cego, placebo-controlo, ele dá muito trabalho, não é trivial. E é por isso, Marcelo, que faltam esses estudos. Agora, os observacionais não têm deixado a gente muito felizes, né? Quando a gente olha, tem New England mostrando estudo observacional com hidroxicloroquina, mas veja, pacientes internados, né, com quadros graves ou em enfermaria, né? E aí tem mil e seiscentos pacientes, veja, mesmos internados em enfermaria com uma parte em CTI, quando você olha o estudo observacional sem controle, eles não viram uma diferença no desfecho com o uso da cloroquina, mas nas fases mais tardias da doença. Nas fases precoces, isso falta. Então, a hidroxicloroquina é bom no início da doença ou não é bom. Passou a ser posicionamento político, por quê? Porque pessoas que não são da área passaram a defender e aí virou flaflu, virou, isso é uma vergonha, né? Porque a medicina brasileira ela é de excelente nível, ela tem nível internacional. Vamos escutar os nossos especialistas, vamos escutar quem sabe fazer desenho clínico. Está cheio de infectologista, está cheio de pneumologista, por que é que a gente tem que escutar político falando de medicação? E aí você recebe cartas de pessoas que não só não são especialistas, como falam coisas... Esquentou o telefone, Denise. voltou. Voltou, voltou. Deixa só eu fazer um aviso, quando chega em uma hora a gente vai ter que parar para gravar esse vídeo e a gente abre uma outra live logo em seguida, tá? Que nós já estamos aqui chegando a 57 minutos, então daqui a pouco a gente faz uma pausa, rapidinho, só o tempo de eu mandar o vídeo lá para a gente disponibilizar ele depois e aí a gente abre uma nova live, tá certo? Continua, Denise. Sim, mas eu perdi agora a pergunta. Não, você estava dizendo da questão da corte, daquela questão de você ter os diferentes níveis de o estudo ser muito longo, que a pessoa, que aí era difícil de manter isso, a professora Rosália colocou aqui o Nissim também, além de ser difícil de dar muito trabalho, é muito caro você manter o estudo desse. É, lógico. Só produzir a medicação semelhante, imagina que o comprimido tem que ser igual, porque os pacientes eles são danados, eles olham e dizem assim, não, você está tomando uma coisa diferente da minha, tem que ser igual. Ah, me dando farinha. Então, até o comprimido tem que ser parecido, esse é o estudo ideal, né? A menos que os pacientes não se encontrem em momento algum, mas eles se encontram quando eles vêm para o segmento e o segmento é fundamental, não adianta você dar a medicação e mandar o paciente para casa e ligar pelo telefone e dizer, você melhorou? Não, ele tem que voltar para você fazer novos testes, né? São estudos muito caros mesmo. Tem uma pergunta aqui da Glória Grelia, ela coloca, a professora Denise, o placebo ainda é usado em ensaio clínico? Não seria mais interessante ao invés do placebo usar o tratamento de referência? Não, esse aí é um outro estudo, pode usar o tratamento de referência, isso quando você tem uma nova medicação, né? Com certeza, você pode usar, por exemplo, para anti-inflamatório se foi muito feito, né? Não vai deixar o cara morrer, né? Tomando farinha, vai dar alguma coisa que já tem, isso depende da doença e aí já está definido, por exemplo, a gente sabe a potência anti-inflamatória de tal medicação, você quer saber se a nova medicação é melhor, ou vou voltar para as estatinas, já tinha sim vastatina e eu queria saber se a atorvastatina ou o arrozvastatina era melhor, basta comparar com a medicação, mas isso não quer dizer que abandonamos o placebo, a gente não precisa mais fazer o placebo porque a gente sabe que o placebo não melhora o risco caros vascular, tá certo? O placebo foi uma etapa anterior quando colocou a sim vastatina no mercado, agora se eu quero, então tem um grupo de pacientes que não responde a sim vastatina, será que ele responde a essa nova medicação, uma nova molécula? Aí você pode comparar essa antiga com a nova e assim vai avançando e a gente sabe que há pacientes que são resistentes às estatinas e aí tem novas abordagens. Denise, vamos dar a pausa que está me avisando aqui, 15 segundos. A gente já volta, hein, gente? Não deixem de voltar que o final vai ser sensacional. Nissi, meu amigo, saudade de você. Um abraço forte, meu amigo. Sandrinha, querida. Esperar a Denise entrar, que ela ainda não entrou. Minha amiga Helene Barbosa do Instituto Oswaldo Cruz, um beijo, Helene. Queria dizer que é uma grande honra que a gente está fazendo essa live com a Denise sobre teste clínico e ter na plateia uma pessoa que também teria total competência para estar fazendo essa live, que é a professora Rosália Mendes Otero, que já coordenou também ensaios clínicos com terapias celulares e que tem dado aqui umas contribuições muito importantes aqui na nossa live. Está sempre ajudando a gente. Eu vou chamar a Denise, que ela já voltou aqui. a dela lá com um refrigerante geladinho e uma aguinha gelada. Nisi não entende português, Sandrinha? Já esqueceu, né? Nisi não está entendendo nada. Mas, olha, vocês não sabem, mas a professora Denise está conseguindo uma coisa que a gente vai ter a colocação de Libras, né? Então, Nisi pode estudar Libras, já que ele esqueceu o português. A gente vai ter, na hora que esse vídeo for para o YouTube e for lá para a nossa página no Facebook, graças à ajuda da Denise, o pessoal da Dirac e do Fórum de Ciência e Cultura, nós vamos ter a inserção da tradução para Libras, o que vai tornar os vídeos muito mais acessíveis, o que é interesse nosso do Instituto de Biofísica e da UFRJ como uma universidade inclusiva que é. Bom, então a gente vai dar sequência aqui, Denise, já está quase todo mundo voltando, o pessoal dá uma saidinha, vai lá, toma uma água e tem uma pergunta que é muito curiosa aqui, Denise, e é uma pergunta de muita gente, né, que chegou durante a semana quando sabia que você ia falar sobre isso, que é a seguinte, quais são os benefícios e quais são os riscos, embora muito óbvio pareça, né, que uma pessoa, uma pessoa comum tem ao aceitar fazer parte de um teste clínico? O que que pode trazer para ele de bom e o que que traz para ele de ruim? É, isso depende muito da doença, né, Marcelo? Então, nas doenças graves é óbvio que a gente não tem tanta dificuldade de incluir pacientes porque nós somos a esperança para esses pacientes, né, dependendo da doença, inclusive nem é o paciente que consente, é a família, muitas vezes o paciente está desacordado, imagina atualmente no ambiente da UTI os pacientes estão todos sedados, né, infelizmente o grupo que mais morre é aquele grupo que precisa da intubação e que fica em assistência ventilatória, então esse grupo ele está sedado e se tiver que testar alguma medicação nessa fase, muitas vezes não foi ele. Se essa medicação não estava já em ensaio, em estudo no hospital, porque isso pode acontecer quando ele, assim que ele é admitido no hospital, ele já pode definir. Se você evolui mal, você decide, você quer entrar, e aí ele, ainda consciente, pode definir. Quando ele não está mais consciente, quem decide é a própria família. Isso tudo está previsto, né, no termo de consentimento livre e esclarecido, isso é passado para a análise do CEP e da CONEP e é muito importante. Você comentou aquele artigo do Lancet, parece que eles estavam com problemas para ter os registros dos pacientes. Olha que absurdo. Então, pessoas que estão, se você não tem acesso ao registro dos pacientes, isso quer dizer que os dados podem ser inventados. Não, não sei se você leu, mas é porque são dados sigilosos. Isso não existe, né, uma revista como a Lancet, você tem que ter o registro. E a gente que é chefe de laboratório, a gente sabe que os nossos dados podem ser questionados, tem a questão da reprodutibilidade, e isso é do ensaio pré-clínico, do ensaio in vitro até os ensaios clínicos, isso é para toda pesquisa na área biológica. Aquela matéria do The Guardian, que contestou os dados, que fez uma investigação em cima desse artigo, eles mostraram que um dos autores do artigo é um escritor de ficção científica, e que o cara tem uma empresa que disse para os autores que ele conseguia monitorar simultaneamente mais de 160 mil pacientes no mundo inteiro, e aí isso levou o pessoal a, opa, peraí, o que é isso? Isso aí seria uma coisa fantástica, e aí viram que isso não era bem assim, e tanto que hoje vem a notícia aí nessa tarde de que alguns dos autores pediram a lança de que retirasse o trabalho até que toda essa auditoria seja feita, pode ser que volte com os mesmos, alguns dados diferentes, mas as conclusões parecidas, né? Outra questão, Denise, interessante, que levantaram também, a pessoa coloca, uma vez que o paciente ou a família dele, ele aceitou participar de um ensaio clínico, né? Então ele topou lá no início, ó, eu quero. Ele está obrigado a ir até o fim, ele assinou aquilo lá, ele está comprometido, corta o dedo aqui, ó, cola o sangue, né? Como é que é isso? Ou ele pode a qualquer momento sair. E se a tua resposta para isso for sim, a gente volta a um problema que é a adesão, né, ao teste clínico, que é um dos maiores problemas, talvez, para que a gente não tenha mais testes clínicos validados nas publicações, porque a pessoa simplesmente vai abandonando, né? E aí volta aquela história, é tudo um, uma coisa depende da outra, né, Denise? Essa adesão do paciente, se você tem um N amostral muito grande, um ou outro que saia no meio do caminho, né? E tem outra coisa, vou formular essas três juntas para você, porque você pode fazer uma resposta em conjunto. É aquele paciente desobediente, né? Você está com ele sob o teste da tua droga que você quer mostrar. Aí você fala para ele, ó, o senhor não pode tomar nada, a senhora não pode tomar nada, a senhora vai tomar aqui a dose, mas aí ele chega em casa e fala, ah, pô, não, eu não vou ficar tomando isso, vai lá, mete uma coristina, uma aspirina para dentro, né? E depois fala, não, não tomei nada, doutora, que isso, que absurdo, né? Eu sou muito fiel aí à sua prescrição, professora Denise, que é isso. Então, Denise, comenta um pouco para a gente disso, né? A questão da obrigatoriedade dele continuar no estudo, a questão da adesão, né? Que é isso. E esse lado dele ter que, ele ter que, como é que eu vou dizer, ser fiel àquela metodologia que você implantou, que é o que está lá no trial, né? No clínico, no ensaio clínico. É muito interessante, né? A gente precisa entender que estamos trabalhando com seres humanos nos ensaios clínicos, Marcelo. E aí, sempre que a gente trabalha com seres humanos, tudo isso acontece. Bom, em primeiro lugar, o paciente tem que poder sair, né? Por livre e espontânea vontade, difícil em algumas situações, quando ele vai morrer, mas, inclusive, pacientes oncológicos, em estado terminado, ele pode optar por não seguir aquele tratamento, por não receber uma medicação, isso é, sempre o paciente tem essa prerrogativa. Se ele não está consciente, ou se ele tem demência, a família, enfim, mas ele tem essa prerrogativa. Mas a gente, mais uma vez, a complexidade dos ensaios clínicos. Então, digamos que o paciente continue. O pesquisador também pode tirá-lo, caso um efeito colateral aconteça. Você entende? Então, a mão dupla. Assim como o paciente pode mudar de braço, dependendo do que está acontecendo durante. Então, eu estou usando, eu vou falar de associação de dois medicamentos que estão sendo super badalados, azitromicina com a hidroxicloroquina. Ele está usando os dois. E aí, a gente observa que os pacientes estão melhorando só com a azitromicina. e ele está fazendo efeito colateral, aumento do intervalo QT com a hidroxicloroquina e passa para o braço a azitromicina. Entendeu? Isso pode acontecer, mas tudo tem que estar muito estabelecido no protocolo, tem que estar escrito, tem que estar documentado. Bom, o pior foi o que você falou depois, que é o paciente que toma ou não toma a medicação e você não tem nenhum controle sobre isso. Então, é o papel do médico, do pesquisador, o convencimento, a explicação e passar o principal, que é segurança para o doente. O doente tem que acreditar no médico e, mas isso é muito difícil, eu tenho que dizer para você, a relação médico-paciente é muito importante, mas é muito difícil porque há pessoas que não aceitam que mentiram. é isso, eu tomei, ela acha que tomou de verdade, ela diz para o médico e ela não tomou. Tomei em jejum, isso é, hormônio da tiroide, que eu já atendi muito paciente de câncer de tiroides, que tirou a tiroide inteira e toma hormônio de tiroides todo dia. Chegava no consultório em franco hipotiroidismo, porque, a gente consegue ver, franco, a senhora está tomando a medicação todo dia de manhã. Perfeitamente. Certinho. E aí, é óbvio que é mentira porque não está tomando a medicação, porque ele está em franco hipotiroidismo ou ela está em franco hipotiroidismo. Então, é difícil. E aí você diz, não, tem que tomar em jejum e só tomar café 30 minutos depois. A senhora faz isso todo dia fácil? Não, tem dia que ela toma junto com chocolate quente, outro dia com suaraná, outro dia com suquita, porque há medicações que dependem. Aí corta lá o efeito da droga. É muito difícil, é muito difícil. A gente que, agora, muitos anos não, mas que trabalhou acompanhando ambulatório, paciente na endócrino, por exemplo, um paciente super complicado, é o que tem obesidade, porque ele, se você pega e pede para ele fazer um recordatório do que ele comeu durante o dia, era impossível. Ele faz praticamente uma dieta de 800 calorias e é sobrepeso. Então, ele está gerando peso com ar, com água, enfim. Tudo isso é muito difícil no lidar com o paciente. Quando a gente está dentro de um ensaio clínico, é muito importante. Então, tem alguns mecanismos, eu vou dizer para você. Por exemplo, quando a gente fazia lá o placebo com a Patrícia Teixeira, o Mário Weissmann fazia, eu acompanhei um pouco a Patrícia durante a tese dela para pacientes com hipossubclínico. Um grupo, ela dava T4, suplementando e outro era placebo. Então, ela pedia as cartelas para o paciente. Eu quero que o senhor traga as cartelas vazias. Mas o paciente pode tirar o remédio e jogar na planta. Mas, pelo menos, esse controle de retorno ao paciente que está em casa, você tem o controle. Por exemplo, você dá uma medicação para ele que na cartela tem 10, ele só precisa tomar 3. Você pode trazer a cartela na próxima consulta? Ele não sabe que é isso que você quer ver. Quero ver se o senhor está tomando direitinho a medicação, se o senhor comprou certinho a medicação, se ele for comprar, se não for dado pela pesquisa. E aí, ele vai trazer e aí você vai ver que ali só tem um. Ele tomou um e disse que tomou os 3 dias. Entendeu? Então, esse é um tipo de controle, mas é tudo muito difícil. Então, a gente tem que contar no N amostral com essas perdas ao longo dos estudos, sem dúvida nenhuma. Por isso, a importância do N grande, né? E tem um outro ponto, um outro ponto curioso também que a gente levantou aqui durante a confecção aqui dessa pauta, né? Que é o seguinte, a clínica, ela é muito dinâmica, né, Denise? Então, o paciente, ele pode evoluir para um quadro inesperado, de repente, né? E aí, por exemplo, você está tratando ele lá com a droga que você quer ver, se tem uma importância lá contra a COVID-19 e ele pega uma infecção por fungo, né? E aí, você tem que entrar com um fármaco que vai atacar esse fungo. Está a professora Sônia Rosenthal aí nos assistindo, que também merece um abraço. E aí, esse antifúngico pode, claro, vai interferir lá na ação, né? E esse é um exemplo simples, mas eu acredito que possa existir outra. E aí, entra o dilema para o médico, né? Ele está muito afim de ver o resultado daquilo, mas ele não pode deixar o cara piorar, não pode deixar o cara morrer. E aí, em algum momento, ele tem que escolher, excluir esse cara do estudo e ministrar para ele algum remédio, fármaco já conhecido, algo que ele imagine que, não, vamos dar, porque o cara, nós vamos perder esse N aqui. E no caso, o N é uma pessoa, né? Tem uma família lá na antessala esperando, né? Ainda que fosse um animal, a gente tem que cuidar dele também, cuidar dos princípios éticos, né? Mas sendo uma pessoa e sendo um médico, uma pessoa que zela pela vida do paciente, não é isso? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa situação, que ela parece ser frequente, não que seja frequente, mas passível de acontecer, né? Principalmente com os pacientes graves, né? Internados, porque aí as infecções oportunistas vêm, não só isso, né? Por exemplo, a COVID, né? Uma grande parte dos pacientes evolui com acometimento renal, multi-órgãos, né? Tem descritos quadros neurológicos, né? A Rosália está aí, né? Tem pacientes que abrem quadro com AVC, tem pacientes que morrem, está lá, está de óbito AVC, e na verdade, o que ele tinha era COVID. Isso tudo está descrito infarto agudo miocárdico. Então, um paciente que está na UTI e infarta, ele vai ter que tomar todas as medicações relacionadas ao infarto, além das demais medicações que ele já está tomando, entende? Então, é óbvio que o manejo desse paciente, né? E a gente usa mesmo esse termo, é o manejo, ele é muito difícil. Os CTIs, eles ficam com os pacientes cronicamente ali, né? 20 dias, 30 dias, há pacientes na UTI por 40 dias, os pacientes fazem escara de decúbito, então, é todo um cuidado de tudo, né? De fisioterapia, de enfermagem, que é, muitas vezes, o que vai definir se o paciente vai viver ou não vai viver. Muitas vezes, nem é o médico, a medicação, mas os cuidados em torno do doente. Porque, às vezes, o paciente morre por uma infecção, numa ferida, porque ele não foi bem tratado pela enfermagem. Enfim, é isso, são pacientes muito graves que ficam muito tempo na UTI. E isso mostra pra gente a importância do sistema único de saúde, né? Porque é muito caro o tratamento desses pacientes. e os profissionais de saúde ficam literalmente em cima dos pacientes. Porque cada vida salva, a gente, eu recebo diariamente o relatório do Hospital Universitário Clemente Nufraga Filho e toda vez que eu vejo que o número de mortes está mantido, eu fico feliz. A primeira coisa que eu vou ver, eu não quero saber quantos doentes têm internado, quantos internaram, eu quero saber quantos morreram. Então, o número de mortes está mantido, a gente fica feliz, porque significa que não houve uma morte a mais, né? E é isso. Então, a gente está trabalhando muito pra salvar vidas. É só uma maneira da gente ter certeza que a vida está salva, é não pegar a COVID. Porque você, ninguém, esse é o problema, né? Eu quero dizer pra vocês que o mais importante nesse momento seriam estudos da chamada ciência básica que pudessem definir pacientes que estão mais propícios a desenvolver o quadro grave. O que é? Um HLA? Quais características? A gente já sabe que o idoso, ele faz quadros mais graves, mas o idoso faz quadros mais graves de praticamente todas as doenças, né? Não é uma característica só da COVID, né? Mas, porque ele já tem, a maior parte tem alguma comorbidade. Se não tem uma comorbidade explícita, ela abre o quadro. tem um paciente que não tem insuficiência cardíaca, mas aí faz COVID abre insuficiência cardíaca. Ele não tem hipertensão arterial, faz COVID, abre o quadro de hipertensão arterial. Ele não tem diabetes. A gente está vendo descrição de vários pacientes abrindo quadros de diabetes insulina independente durante a COVID. Então, veja, é um paciente que não tem comorbidade, mas passa a apresentar comorbidade. Isso vai acontecer mais em quem? Naqueles pacientes mais idosos, tá certo? Então, a idade, agora a gente sabe que homens, em geral, evoluem pior do que mulheres. E homens, aí não os idosos, mas homens, em idade, a chamada idade onde a testosterona está mais alta, por aí, entre 30 e 50 anos. A gente vê nos gráficos aqui da cidade do Rio de Janeiro, né? Isso tem que olhar mundialmente, eu não sei se a gente consegue, eu infelizmente não tenho tempo de fazer isso, mas aqui no Rio a gente vê um acometimento no dashboard do nosso site, a gente vê um número maior de casos entre mulheres relacionado a homens por todas as faixas etárias, praticamente, e quando a gente vai olhar óbito, o número de homens é maior do que o de mulher, mostrando um desfecho pior no sexo masculino. Então, isso a gente já, assim, mais ou menos sabe, sabe que tem um receptor de androgênio envolvido ali no, eu não sou virologista, a Clarice Unicine, com certeza entendem disso, né, que é importante lá para o corte de uma proteína importante para que o vírus infecte a célula, então pode ser que a diferença na expressão desse receptor tem alguma relação com o desfecho pior, HLA, a gente precisa, porque essas pessoas, não é simplesmente os idosos têm que ficar protegidos, tem muitas pessoas jovens morrendo, tem pessoas atletas morrendo, a gente não tem como saber quem vai evoluir bem ou mal, né, e é muito rápido, né, essa mudança no quadro, a evolução, a evolução, ela acontece principalmente ali entre o quinto e o décimo dia, alguns pacientes mais para o décimo segundo, de forma que a gente só fica tranquila depois do décimo segundo dia, do início dos sintomas, que não é o início da infecção, porque é um vírus que tem um período de incubação maior do que o influenza, por exemplo, esse é o problema dele, a pessoa está transmitindo sem saber, porque ela não tem nenhum sintoma, não está transmitindo nada, é, tem um período de incubação de aí dois a quatro dias, enquanto influenza é um, dois dias, então você começa com a gripe, você pode se isolar, covid você vai se isolar cinco dias depois, quatro dias, então você já passou para muita gente, esse é o problema, então isso pelo menos a gente já sabe, a gente já sabe também, isso aí são estudos da UFRJ, que antigamente se dizia que o vírus com 14 dias pós-infecção a pessoa está liberada, por quê? Porque era um, na verdade era o acompanhamento clínico, as pessoas quando evoluem mal evoluem aí, se elas não evoluem mal ela a maior parte está assintomática ou com poucos sintomas com 14 dias liberados, muitos pacientes positivos até o vigésimo, vigésimo quinto dia de infecção, muitos, não sei se vocês já assistiram as apresentações do Amilcar, mas é claro que, e nos Estados Unidos eles estavam liberando, mesmo as pessoas profissionais da saúde, para voltarem ao trabalho com sete dias pós-positivar para a covid, então eles na verdade estavam transmitindo o vírus, e as pessoas estão transmitindo até 20, 25 dias, e aí eu, por exemplo, estou interessado em ver se tem uma diferença de gênero, será que homens ficam positivos mais tempo do que mulheres, eu estou super interessada, mas não tenho tempo de analisar esses dados, viu Marcelo? Ah, beleza, que não tem tempo, adoraria, adoraria estar no Amilcar, deixa eu te fazer, deixa eu te fazer uma pergunta, em cima disso que você está dizendo que não tem tempo, mas você tem um monte de hospitais, e eu queria saber, existe algum hospital da UFRJ, nesse momento, fazendo parte de algum teste clínico, a gente tem algum teste clínico nos nossos hospitais, seja parte de um estudo multicêntrico, seja algum estudo dirigido, não necessariamente para a Covid, que seja para outra doença, vamos dizer, tá? Você tem essa informação? Então, o protocolo do hospital no momento, quer dizer, não estou falando dos ensaios clínicos, o protocolo do hospital no momento é conservador, os pacientes entram, quando eles vão para a UTI, eles vão para a UTI, são sedados, fazem anticoagulante, e vão tratar de forma, eu vou chamar de conservadora, então vão fazer antibiótico-terapia caso evoluam com pneumonia, com pneumonia bacteriana, enfim, então tem lá os usos de antibióticos para essas bactérias de âmbito hospitalar, mas não tem uma medicação, então já estou dizendo para todo mundo que o CTI da UFRJ não faz hidroxicloroquina, nos pacientes, e nem faz, tem outros hospitais universitários que tem protocolo de ivermectina, está publicado isso, mas a gente não tem esse protocolo ainda na UFRJ, o HU não, ele está incluído, e aí eu tenho que dizer para você que eu não sei se é o departamento de doenças infecciais e parasitárias, provavelmente, sob a liderança do Alberto Chebabo, que é o diretor clínico do hospital atualmente, ele pode, inclusive se você convidá-lo, ele pode falar dos ensaios clínicos, assim como o Medrônio, que é o diretor de pesquisa do hospital, deve saber melhor, o que eu sei é que nós estamos como uma das instituições do Solidariedade, que testa hidroxicloroquina, remdesivir, azitromicina, são vários braços, então a gente está incluído nesse estudo, Anitta, que eu saiba não, no Solidariedade não, no Solidariedade está o, que eu saiba, é remdesivir, eu li, mas eu não lembro mais, Rosália talvez saiba, o Solidariedade é hidroxicloroquina, azitromicina e remdesivir, eram essas as substâncias testadas e aí as suas associações, então o braço só hidroxicloroquina, o outro é remdesivir, o outro hidroxicloroquina, mais azitromicina, entendeu? Todos os braços, e esse é um estudo mundial, o Brasil está nesse estudo através da UFRJ e da Fiocruz aqui no Rio de Janeiro, mas eu acho que tem um hospital, eu não sei qual é o hospital de São Paulo, não sei se é a USP que está envolvida, mas enfim, tem outros hospitais no Brasil, mas é um estudo mundial, não é o Solidariedade, ele não é um estudo só brasileiro não, ele é multicêntrico e internacional, esse com certeza. Ivermectina, a Ivermectina, ela estava na Conep para ser aprovada, não sei se foi aprovada, mas a coordenadora desse estudo, com interesse específico nas fases iniciais da doença, é a professora Terezinha Marta, que é infectologista, chefe do Departamento de Doença Infecciosa e Parasitária, mas que lidera o grupo lá do Bloco N, da testagem molecular, é a Terezinha Marta, que na verdade organizou toda essa área de testagem de pacientes da área da saúde, e aí esse estudo da Ivermectina é muito grande, ele é multicêntrico no Brasil todo, se não me engano, a coordenação dele ou está no sul ou está no nordeste, não tem envolvimento de pacientes do HU, e o interesse dela é especificamente a pacientes em fases iniciais da doença, há um braço de profilaxia, mas que eu sei que a Terezinha Marta não gosta, então eu não sei como é que a UFRJ vai se inserir nesse estudo, porque ali na coleta, na área de coleta de material para o PCR, é um paciente que está sintomático e nos primeiros dias de doença, então é bom incluir para ver desfecho se vai evoluir mal ou bem, mas precisa de um N demonstrar o grande. No momento, há uma diminuição dos pacientes atendidos ali no bloco N, então o que parece é que a curva, ela já está na fase descendente, pelo menos nos profissionais de saúde, tá bom? Mas a gente amanhã vai discutir um estudo, talvez a UFRJ se torne sentinela para novos casos, é isso que a gente está, para as pessoas que estão trabalhando presencialmente, porque não sei se vocês viram, mas a prefeitura está reabrindo alguns estabelecimentos e aí a proposta é que haja sentinelas em UPAs e eu queria que os nossos servidores e estudantes voluntários funcionassem como sentinelas, vamos ver, eu pedi isso ao Amilcar, vamos ver se a gente consegue fazer isso junto com a Secretaria de Saúde, vamos ver. A gente discutiu a complexidade, a gente discutiu aí o preço, o valor que é para a gente fazer um teste clínico do jeito que tem que ser, o tempo todo que tem que ser, quem financia o teste clínico, Denise? Qual pode ser a fonte de financiamento para levar um teste clínico? Eu poderia imaginar laboratórios interessados no processo, o governo... a maior parte dos ensaios clínicos é financiado pela indústria farmacêutica, que desenvolve a medicação e tem interesse que essa medicação vá para o mercado e são patentes com valores enormes, bilionais, vocês viram quanto foi investido nas vacinas, bilhões, mais de um bilhão de dólares em mais de uma empresa em indústria farmacêutica, tem da AstraZeneca, Johnson & Johnson, enfim, estão lá e os voluntários vão começar a ser testados, quem sabe a gente consegue uma vacina contra o coronavírus, né? O professor Nessim colocou aqui se a UFRJ vai participar desse ensaio clínico da vacina. Os voluntários dessa vacina, que é a primeira, é um grupo da Unifesp que está liderando e aqui no Rio eu acho que é a Redidor, porque vocês são os grupos de pesquisa, né? Então aqui no Rio por enquanto é só a Redidor que eu saiba. Entendi. A gente tem aqui uma pergunta na tela, né? O uso de antibióticos está sendo feito de forma profilática para evitar as infecções secundárias e se está havendo algum tipo de monitoramento da resistência bacteriana nesses pacientes com Covid? Isso daí com certeza em todos os hospitais que tem um bom controle de infecção se faz o controle e se tenta antes de começar a medicação fazer o isolamento e o diagnóstico de que bactéria e qual é o espectro de resistência que essa bactéria tem. Então fazer antibiótico profilático não costuma ser uma conduta adotada em larga escala justamente para não induzir que as bactérias mais resistentes não fiquem mais no ambiente hospitalar. Mas no caso de Covid vocês têm visto que os pacientes estão tomando azitromicina mesmo em quadros leves, né? Então a azitromicina é um macrolídeo, um antibiótico, mas o uso da azitromicina então em primeiro lugar muitos pacientes fazem... Tem descrito para azitromicina um efeito antiviral, né? A droga não é um efeito... Antiviral e imunomodulador e na verdade o uso da azitromicina é por isso não é por aí não é para profilaxia mas tem muitos pacientes que fazem amidalite bacteriana uma infecção secundária durante a Covid não são muitos mas alguns pacientes assim como se faz pneumonia viral os quadros virais e faz uma infecção secundária bacteriana também há a possibilidade de amidalite bacteriana secundária assim como sinusite então o uso da azitromicina não está sendo feito para para isso não se faz azitromicina profilaticamente está sendo feito por conta da sua possível ação antiviral e principalmente imunomoduladora né então assim é é uma medicação que está sendo muito usada no mundo todo no início da doença então eu acho que se ela impedisse a evolução para quadros mais graves a gente já saberia né já haveria o relato observacional eu não vi mas também como eu disse eu não estou infelizmente podendo estudar muito né ô Denise isso aí não vai colar você já falou isso umas três vezes a gente não vai acreditar nisso tem algumas perguntas aqui Denise da nossa audiência né a gente está chegando já no final agradeço aí mantivemos 90 pessoas em média na sala que é um número sensacional as lives começaram musicais agora estão científicas né e nós temos que concorrer com as lives musicais porque tem aí a live da Ivete a live desse pessoal aí do sertanejo a live dos grupos de rock e a gente tenta aqui no nosso cantinho né trazer um pouco de informação de qualidade Denise tem uma pergunta aqui do Davi Queiroz ele pergunta o paciente que aceita participar de um estudo clínico ele é considerado uma cobaia humana acho que não acho que a gente já conversou aqui né dado o grau de regulação de regulamentação que existe para você fazer um teste clínico né até mesmo o termo cobaia né o cobaia o bicho cobaia o animal cobaia e não é a gente tem que tirar essa ideia né essa imagem negativa de que fica lá experimentando fazendo teste né fazendo maldade entre aspas com bichinho e com ser humano muito menos né como é que você desenvolveria essa questão tudo bem agora tá sem tom tava sem som voltou voltou tô ouvindo bem então essa questão de cobaia imagina que a gente assim o paciente ele pode se sentir cobaia mas a gente tá no fundo querendo tratar o paciente então e tratamento tá picotando o seu som tá picotando tá picotando o seu som Denise e agora a imagem vamos ver tá carregando aí melhorou tá ótimo melhorou melhorou complicado porque você pode tá picotando ainda volte para a posição inicial tá sem som tá sem som a imagem tá boa mas o som tá ruim tá me ouvindo melhor agora sim perfeito então essa questão de cobaia mesmo os voluntários veja que a gente chama voluntários eles aí os voluntários lá para os testes iniciais que são saudáveis eles podem se auto intitular cobaias humanas mas eles fazem isso de forma voluntária ajudando a ciência ajudando o desenvolvimento de novas medicações agora um paciente que tem uma doença na verdade é o teste para beneficiar para tratar a doença realmente ele se sentir ele pode se sentir cobaia obviamente né mas é para tratar a doença que ele tem e ele tem a opção de não tratar como eu disse antes né e mesmo quando ele é incluído se ele não se sentir bem se ele sentir efeito colateral ele pode sair as nossas cobaias não podem né as nossas cobaias ficam auto experimento o José Roberto pergunta Denise pacientes envolvidos num teste clínico eles podem receber um pagamento por isso existe essa possibilidade de você recrutar mediante pagamento tem os voluntários né em geral os voluntários eles isso é bem comum na indústria farmacêutica é eu não conheço bem a legislação aqui no Brasil a Rosália deve saber isso melhor do que eu mas no exterior com certeza é os voluntários eles recebem eles sabem quanto vão receber pra usar aquela medicação porque eles são saudáveis não há indicação né deles entrarem no estudo aquelas pessoas em estudo de fase 1 elas podem sim receber algum tipo de ajuda de custo no Brasil ela tá dizendo que não mas no exterior isso é bastante comum a Gisele Peterson tá perguntando aqui o que que é uma meta-análise que se ouve muito falar nisso o que que seria uma meta-análise boa pergunta da Gisele tá sem som Denise tá sem som tá sem som repete e comece pois é tem algum tem algum bloqueio aí Denise é o final foi 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 se você olhar essa esse gráfico aqui ó tá vendo níveis de evidência tá acompanhando sim sim estamos vendo tá perfeito só a tua voz pela série de casos pelos casos coortes que são os estudos observacionais ensaio clínico randomizado tá vendo são melhores o melhor nível de evidência é a revisão sistemática ou meta-análise são estudos que tentam incluir dois estudos randomizados estudos longitudinais aí depende qual é a meta-análise e aí você inclui os estudos existentes e chega a uma conclusão então de 100 estudos sobre esse assunto dois dizem que não serve pra nada três dizem que serve pra muita coisa quatro dizem que é perfeito e aí isso é uma análise estatística muito complicada a escolha dos trabalhos incluídos na meta-análise é bastante difícil são estudos muito importantes porque eles são o nível mais alto de evidência na medicina baseada em evidência por isso a importância e por isso a gente escuta tanto falar em estudos de meta-análise algumas áreas é muito difícil a gente tem meta-análise com cinco artigos com três que não é o ideal o ideal é que a meta-análise tem um número grande mas em algumas áreas isso ainda não é possível tem uma última pergunta que é se você acha Denise que existe um descompasso entre a pesquisa básica e a pesquisa clínica a gente ali da UFRJ costumava sempre nós que estamos lá no CCS a gente ouviu várias conferências ali ao longo desses anos todas as pessoas dizendo a gente tem que atravessar a rua ir pro lado de lá ir pro hospital do outro lado tá o hospital e fazer a famosa interação básico-clínica por que que ainda de acordo com essa pergunta existe esse descompasso por que que demora tanto pra gente a gente precisa entrar num quadro de pandemia pra se mobilizar e aí ver que a gente pode fazer um teste clínico ali dentro da nossa própria quintal o que que você acha com relação a isso Denise? Na verdade essa separação antigamente se chamava básico-clínico isso evoluíva assim como a medicina evoluiu das opiniões dos relatos de casos e hoje a gente tem as meta-análises aos estudos clínicos randomizados então a gente veio evoluindo em termos de produção do conhecimento na área médica e a interação básico-clínica significa exatamente o que? Interagir o básico com o clínico primeiro você tem que definir que há uma dicotomia entre o que é básico e o que é clínico o que é muitas vezes na minha cabeça eu acho que eu tenho essa cabeça muito translacional é muito difícil eu estivesse estudando um canal iônico eu achar que esse canal iônico eu posso estar estudando porque eu tenho interesse em canais iônios que o que me dá prazer é entender como ele funciona enfim a biofísica do canal iônico através de membrana acho super interessante e eu posso estar estudando porque eu acho isso não quer dizer que esse canal não seja alvo de uma de uma substância pra tratar uma doença daqui a pouco porque muitas das doenças nós não conhecemos a fisiopatologia mais do que tentação clínica diversa tem relação muito provavelmente com o background genético a gente falou isso pra covid né a pesquisa translacional é isso é o olhar da pesquisa clínica sobre o que está sendo produzido na área básica porque a área clínica pode ver ali uma possibilidade de aplicação e vice-versa então os congressos médicos nos Estados Unidos e na Europa não fazem essa diferença a maior parte pelo menos na minha área as mesas elas tentam ser mesas não só básicas ou só clínicas então quando se vai discutir produta guideline que é diretriz de tratamento aí isso é muito clínico mas quando se vai discutir a etipatogenia a fisiopatologia das doenças há ali médicos que atendem nos consultórios e não são pesquisadores falando sobre os seus pacientes e o pesquisador que trabalha com aquela molécula na mesma mesa e isso avança porque ali surge uma ideia de uma nova medicação ali surge a ideia de uma nova abordagem terapêutica ali surge a ideia de um novo teste diagnóstico então a chamada interação básico-clínica que se transformou em pesquisa translacional que é traduzir o conhecimento do básico para o clínico e eu gosto de dizer que do clínico para o básico também porque as perguntas muitas vezes estão na clínica e a gente já tem a solução a mão dupla que hoje desde 2015 se fala em medicina de precisão então muito em breve o que nós teremos é a medicina personalizada porque é isso que haja um grupo de pacientes que responda sim a hidroxploroquina porque para além da ação antiviral tem questões relacionadas ao vírus e ao hospedeiro ao paciente que a gente não conhece eu acho que ela não tem uma ação antiviral em vivo importante se tivesse a gente já tinha já tinha descoberto porque muita gente já morreu nas fases iniciais eu acho que ela também foi usada por muita gente nas fases iniciais por exemplo na cidade do Rio de Janeiro se essas pessoas evoluíram bem ou não é difícil a gente saber porque não foi um estudo clínico bem desenhado mas estou dando um exemplo e eu dei esse exemplo antes se a gente tem e isso pode ter relação com saúde pública daqui a pouco qual é o paciente por exemplo acometido por chikungunya que vai evoluir para o quadro crônico da doença esse paciente tem características de background genético diferentes do que não evolui para o quadro e quem vai dizer isso? são as moléculas que a gente estuda na área básica é o genoma é a proteômica a genômica proteômica o transcriptome não existe essa separação sabe Marcelo ela está muito nas pessoas e ela está muito relacionada ao financiamento porque se diz que é para financiar o que tem aplicação e não que não tem e eu acho acho não eu tenho certeza que o ser humano já sabe que ele não tem como saber o que vai ter aplicação muito menos no médio e no longo prazo então dizer essa molécula não tem interesse como é que ele sabe que não tem interesse ele não sabe se vai ser alvo para tratar uma doença vocês vejam como avançou o tratamento no câncer porque o tratamento do câncer porque os pesquisadores básicos descobriram alvos moleculares as tirosina quinases ah não vamos estudar tirosina quinase para que não serve para tratar nada não área de câncer a gente pode ficar aqui as imunoterapias o que é isso gente que a gente está fazendo com os pacientes o desenvolvimento de vacina é o que pesquisa básica ou é transicional ou é clínica a pergunta está lá na clínica eu preciso proteger o paciente dessa doença mas quem vai dizer qual o epítopo importante para desenvolvendo a vacina quem é é o médico o médico depois então a pesquisa básica é fundamental não é fundamental porque ela é fundamental e básica é porque ela é o que sustenta a aplicação e a tecnologia a tecnologia não acontece sem a geração de conhecimento então quem vai não eu vou só investir em tecnologia agora tá bom daqui a pouco outros países que estão descobrindo novas moléculas vão avançar e você vai ter que comprar o que eles descobriram ao invés de você descobrir e gerar recursos aqui no nosso país então quem quer investir só na ponta vai depois ter que comprar de quem descobriu os mecanismos nós temos uma pergunta aqui do nosso diretor professor Bruno está perguntando para você como que é essas retratações essas retiradas de alguns artigos que foram tão badalados pode afetar a forma como a população vê a ciência como é que isso pode desacreditar de alguma maneira a população de maneira geral porque uma hora diz que o negócio não funciona e depois não tirou o artigo porque foi farsa essa é a pergunta do nosso diretor professor Bruno Dias eu acho muito grave toda farsa é muito grave na produção científica é mais grave por quê? porque gera gera um conhecimento que depois não é reproduzido em laboratórios que estão gastando verba para tentar reproduzir quantos de nós ficou tentando reproduzir o que um outro laboratório fez durante meses não conseguiu um erro de protocolo e estava lá era daquela maneira e não era daquela maneira é inconsequente é irresponsável e mais do que ser ruim para a sociedade que nos financia é ruim para nós pesquisadores como profissionais então a gente tem que saber e definir que nossa atividade atividade científica é uma atividade que tem que ser toda todo profissional tem que ser muito sério o cientista mais ainda porque ele lida com questões que afetam diretamente a sociedade e não só na área da saúde nas outras áreas quando se desenvolve uma válvula qualquer coisa uma ponte como um conhecimento muito importante e tem aplicação ou imediato ou no longo prazo ele deve ser muito sério para que não leve a danos à sociedade então mais do que desacreditar a ciência é grave essa falta de seriedade que faz com que nós mesmos pesquisadores fiquemos ao ler alguns artigos preocupados com aquele conhecimento gerado um conhecimento que muitas vezes saiu da cabeça do pesquisador e não do tubo de ensaio é o conhecimento do experimento porque se a gente ficar em casa tendo ideias e escrevendo artigo nossa área é uma área experimental precisa de comprovação experimental e a comprovação depende de experimentos que tem os seus respectivos controles não é só na área clínica nos nossos laboratórios da dita área básica também então não adianta eu descobrir um alvo molecular definir que ele é importante para tratar determinada doença a indústria investe e depois aquele alvo serve para uma coisa completamente diferente porque eu errei no pH ou porque eu errei na quantidade de cálcio ou porque a gente tem muito cuidado porque ninguém sabe se o que está gerando lá no laboratório vai ou não vai ser importante daqui a pouco vai ter aplicação daqui a pouco mais importante viu Bruno eu acho a pergunta vem dele é essa questão da gente passar nós professores estarmos passando para a sociedade informações ainda não consolidadas né então eu faço um apelo que as pessoas que vão falar do assunto podem ser especialistas elas expliquem o limite do que elas estão dizendo né porque é o limite da ciência o conhecimento ele não é definitivo até agora é assim amanhã eu não sei se vai sair um artigo científico com uma nova medicação maravilhosa para a covid não é verdade pode estar sendo está no forno agora nesse momento é nesse momento já aconteceu no laboratório lá atrás mas então gente e esse paper que pode sair amanhã pode ser recratado depois porque ele errou no PH então mesmo se eu for discutir esse paper amanhã eu tenho que tomar esse cuidado segundo o autor A, B e C está acontecendo mas ainda precisa de confirmação e aí o que vai confirmar são novos artigos usando a mesma metodologia o mesmo protocolo e o que vai acontecer no futuro uma meta-análise para definir se aquele conhecimento tem alto nível de evidência e pode efetivamente continuar sendo interpretado assim até que uma nova molécula se descoberta e mude a nossa interpretação então me preocupa muito essa questão do cientista todo poderoso que detém o conhecimento e que diz com toda certeza o que nós não temos certeza se uma coisa que o cientista tem é muito pouca certeza que tem muitas certezas eu tenho um pouco dificuldade de escutar isso é isso é verdade em todas as áreas a gente sempre tem que questionar os nossos achados muito bem Denise já assim no final disso você vê a gente de novo vai acontecer o que aconteceu no passado na live passada a última pergunta ou a penúltima pergunta encaminhou para a próxima live e essa história das publicações científicas da ética na publicação científica é o tema da nossa live da semana que vem onde o conversa com ciência vai ter aí onde hoje vocês estão vendo a professora Denise Carvalho nosso querido professor Walter Araújo que é um grande estudioso desse tema tem uma apresentação muito legal sobre essa questão de autoria de artigo científico sobre a ética da publicação científica e esse será o tema da nossa próxima live na quinta-feira que vem então eu queria já convidar vocês em breve o nosso espaço memorial que tem feito as divulgações das nossas lives nas nossas mídias sociais e agora no e-mail e isso está ganhando uma repercussão enorme os vídeos depois ficam acessíveis para pessoas verem sem ser ao vivo porque é difícil o próprio professor Walter fez o Instagram para poder participar da live ele não tinha Instagram até há pouco tempo já vi até que ele trocou a foto do perfil ele está ousado está mais ousado do que eu mas enfim então Denise eu queria terminar agradecendo muito mesmo você ter aceito o nosso convite era um assunto palpitante do momento acho que você é a pessoa apropriada por ser quem você é uma pesquisadora uma médica esquece a Denise Reitora por ser pesquisadora médica por ter esse olhar em cima da da questão da pessoa do paciente quem tem a oportunidade como eu e outros colegas do instituto de assistir você apresentando uma conferência de assistir você discutindo uma tese numa banca de tese a gente percebe isso muito claramente então é esse olhar humano que a gente se orgulha de estar hoje pairando em cima da nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro e conduzindo com maestria o nosso rumo muito obrigado Denise e obrigado a todos que estão assistindo eu vou deixar a Denise para as considerações finais aí para que ela possa fechar a nossa live com o mesmo brilho com que essa live começou muito obrigada Marcelo pelas palavras carinhosas você é sempre assim muito carinhoso com todos nós eu adoraria espero poder assistir o nosso professor meu professor querido Walterzinho que na verdade me iniciou nas atividades de monitoria no Instituto de Biofísica eu acho que foi mais do que iniciação científica iniciação a docência agradeço muito Walter e ele faz isso com maestria até hoje inspirando várias gerações Marcelo assim como você está inspirando as novas gerações com o uso da tecnologia a gente está tendo que se reinventar nesse momento de pandemia e o Instituto de Biofísica ele tem isso como tradição uma instituição tradicional mas não uma instituição conservadora uma instituição que avança que com certeza se adapta aos problemas e as coisas boas também do nosso dia a dia como cientistas e professores a gente costuma reclamar muito mas tem muita coisa boa que acontece nos nossos laboratórios e a gente contribui muito para a sociedade brasileira internacionalmente porque nós somos assim o corpo docente do Instituto é um corpo social muito sério muito competente e que não tem medo de enfrentar desafios como esse que a gente está vivendo hoje eu queria terminar pedindo que vocês se cuidem a vacina nesse momento é o isolamento social é o uso de máscara a higienização das mãos não passou mas vai passar e eu espero encontrar todos vocês em breve em alguma conferência na comemoração dos nossos 75 anos que talvez só possa acontecer em 2021 a UFRJ faz 100 anos esse ano nós não vamos poder comemorar presencialmente provavelmente mas eu vou falar para o Instituto a mesma coisa que eu falei para a equipe com relação aos 100 anos a gente não deve comemorar aniversário antes de completar então a UFRJ só completa os 100 anos em setembro o Instituto só completa os 75 anos em dezembro nós vamos comemorar em 2021 portanto muito obrigada pelo excelente trabalho Marcelo muito obrigada a todos que nos escutaram até agora é uma honra estar com vocês espero poder assistir mas a minha vida está um pouco complicada no momento vocês imaginam Denise muito obrigado muito obrigado mesmo é um orgulho para a gente ter você aqui hoje e obrigado a todos que ficaram até agora aí assistindo também refaço o convite lembrando que essa live é uma das atividades de extensão do nosso Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho tentando levar ciência de qualidade esclarecimento à população onde quer que essa pessoa esteja e no momento que ela esteja a partir que ela pode pegar esse vídeo lá nas nossas redes sociais muito obrigado uma boa noite a todos e a gente se encontra na quinta-feira que vem com outro Conversa com Ciência um beijo Denise boa noite boa noite a todos boa noite a todos